Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje minha primeira compra de supermercado num supermercado brasileiro aqui na Flórida vamos ver o que tem de bom nesse mercado como vocês sabem eu me mudei de Seattle pra Flórida estamos aqui em Orlando e aqui tem bastante mercado brasileiro, mercados maiores lá a gente tinha mercadinho bem pequenininho né e a Tatiana, fala oi Tati Oi ela não quer aparecer? mas ela me fez vir até aqui, nós dirigimos por quarenta minutos não, não foi quarenta minutos, foi quinze ah não, foi mais, foi mais ó, pega um carrinho aqui porque ela precisa de toddy sabe, meu bebê não toma leitinho sem o toddy dela então você deixou todo o meu toddy lá em casa não coube no carro trouxe tudo que cabia no carro, mas não coube nossa, quanta coisa, Tati mamão mamão vamos levar o mamão? bom então nós vamos procurar o toddy e vamos ver o que mais que a gente encontra aqui no mercado brasileiro acho que você pode levar o mamão lá olha gente, quantas frutas lá também tinha fruta não posso falar que não, mas mamão não tinha mamão não tinha mamão não tinha manga a gente encontrava de vez em quando mas raramente ó papaya Brazilian 2,99 a libra não, mas vamos focar nas coisas lá, Tati que eu não quero encher muito aquela casa de comida não nós estamos na casa provisória vamos ver olha gente, abacaxi não tem nem faca direito lá para cortar ai Tati, suco maguari vamos levar um suco de manaco já? para fazer um, para ver gente, ó 3,59 depois vocês olham me falam se é caro ou se é barato esse não é concentrado, né? ai gente, que saudade ai Tati, olha isso sonho de valsa Tati, vê se tem abobrinha a mandioquinha, quer dizer não tem, já olhei gente, só morango aqui para vocês entenderem como faz falta uma mandioquinha nossa, mas ó o pagamento está sem caro 6,99 ah, mas nem esse mercado acho que se vai no mercado normal é mais barato ó, Tati põe ai, que frio aqui onde que é? já viu? um dia assiste eu falei ai, o pai é mandioca e aqui se tem mandioquinha congelada eu sinto muita saudade de uma mandioquinha e não, né? só vim no café mandioca, batata doce as coisas normal, né? vamos lá batata frita tem abóbora nossa, tem até feijão congelado pô, é mas a ideia é não encher aquela geladeira de coisa a gente vai quer levar para provar? vou levar um pouco de queijo nossa, muita coisa boa, gente vamos ver o que mais que a gente encontra de bom aqui que é do Brasil assim que a gente sente muita saudade vamos ver caraca, tá muito frio mas vamos procurar requeijão olha o sonho da Tatiana 8 por 7 mas é... ai, eu tava vendo uma cor diferente mas é o rótulo 2 por 7 requeijão ó, tem o dei também, Tati que era gostoso também mas o restante aqui pra gente fazer um frango com capirinha nossa, 34 dólares gente, requeijão é uma coisa que faz muita falta, viu? é é mas é caro, gente ó, fala aí caro 2 dólares é... 2 por 7 dólares 2 potinhos de requeijão de 200 gramas 2 por 5 mil reais e o leite condensado vamos pegar o leite condensado vou pegar o leite condensado o que que foi? quanto custa? 3,99 não tá caro, vai eu deixo você levar eu vou curar manda beijinho aqui então é quantas lotinhas de creme de leite? eu tava vendo um... meio na 3 dias acho que pega duas lotinhas você vai usar que é leite condensado? eu vou então pega mais uma de leite condensado eu tava vendo um vídeo no... um vídeo não, um meme esses dias né falei que o... estrogonofe é a comida mais brasileira que tem que todo mundo faz de qualquer jeito, tudo bagunçado e a única regra que eles respeitam é o creme de leite e aí Tati, achou o seu todinho? não, leva esse daqui de 6,99 não adianta levar o maior né? é que sei lá também esse daqui a gente leva só esse pacote eu me viro com esse pacote tá guardando ele mas eu não sei se tá tão mais barato assim um é o dobro do outro, não é? vamos ver o quilo que é mais fácil 750 e aqui é 1.8 750 mais 750 não, acho que vocês gostam de... você gosta de morango né? mas leva um pacote só tá? são dois por três tá bom, então leva dois pacotes mais um de morango no chocolate? ou só o de morango? é pra você eu gosto de morango acho que eu gosto de chocolate né? o Léo gosta daquelas passatempo será que não tem aqui? uma passatempo? não sei nós estamos parecendo criança no dia de natal olha, passatempo vocês não estão entendendo essa é pro Léo então ó tem bolacha por Léo tem bolacha pra Tatiana o Newton não gosta de nada tem uma bolacha pra mim tem pão em casa a gente comprou pão queijão queijo presunto talvez acho que eu tenho que levar mais uma bisnaguinha alguma coisa assim só tem aquele ponto de forma né? uma bisnaguinha será que tem um bisnaguinha Tati aqui é o paraíso filha uma farofa Tati pra comer com arroz e feijão? essa é tradicional né? tem essa de milho aqui ó não leva o tradicional né mãe só muda a farinha aquela farinha amarela ó qual que você gosta mais? vai levar o tradicional vai tem essa aqui baixa também é também isso é uma coisa que é brasileira? é lá que também é brasileira não precisa pro seu pai acho que não tem nada assim né? é esse daqui mãe não é? leva um grill mas aí leva um só deixa eu fingir tipo assim um só é sete, dois, é quatro ó não aqui é o preço por quilo tá vendo? ah que é pra você poder fazer a comparação que mais Tati que temos de coisas deliciosas ela tem chazinho brasileiro e já tem muito chá não chega já comprou muito doce vai eu vou te dar uma espécie não é? E é isso, gente, estamos felizes, fizemos comprinhas no mercado brasileiro, quanto saiu, Tati, você pegou a notinha? 90 dólares, mas nós compramos arroz, compramos o Guaraná, eu acho que é mais barato do que lá, né, Tati, o arroz nós pagamos 11 dólares, acho que a última vez que eu comprei arroz lá foi 13 ou 14, o arroz, tipo João, foi esse de 5 quilos, e compramos coisas que não tinha lá, né, gente, bala, patatiana, bolacha, essas coisas não tem, não tinha lá onde a gente morava, requeijão, o requeijão, a última vez, acho que nós pagamos 6 ou 7 dólares, um, eu pagamos 7 por 2, né, então aqui realmente é um pouco mais barato, né, a gente está mais perto do Brasil, né, as coisas chegam mais baratas aqui, e olha que esse mercado eu sei que não é dos mais baratos, né, porque é um mercado especial, então assim, aqui só vale a pena vir para comprar essas coisas diferentes, agora a coisa normal, é, no Publix, a gente tem que ver coisa normal, assim, que vende aqui nos Estados Unidos, sei lá, Coca-Cola, só que aí não vale a pena comprar aqui, entendeu, porque é mais caro, enfim, estamos indo para casa, e depois eu mostro para vocês tudo que nós compramos lá. Bom, gente, é isso, é um problema, porque a gente está nessa casa, né, que nós vamos ficar só 30 dias, então a regra é, não compre nada, para a gente não ter que ficar carregando de um lado para o outro, só que aí você vem num mercado desse, e se empolga, né, tem muita coisa tão diferente que dá vontade de comer, mas a gente tem um mês pela frente, acho que tudo que a gente comprou, com exceção do arroz, né, a gente vai consumir tudo, o arroz eu posso fazer até um arroz doce com aquele arroz lá que eu comprei, aquele que é mais simples, porque eu tinha comprado um arroz normal, só que cozinhando arroz normal aqui é muito chato, entendeu, ele não é bom, ele fica empapado, você tem que lavar 500 vezes para tirar toda aquela água do arroz que empapa, então aí eu vi o tijon aí e falei, ah, não, não comprou tijon, é tão gostoso para fazer, né, o arrozinho brasileiro assim, ele fica soltinho, é uma delícia. Aí hoje eu já faço um arroz, tem uma carninha lá em casa, sobrou um pouquinho de batata, vou ver o que eu faço lá, fazer um almocinho, tá vendo, a gente está longe mesmo, né, a gente foi andando de pouquinho em pouquinho, né, Tati, fomos nos afastando, acho que ele devia ter mercado até mais perto de casa, mas como a gente já estava no outro ponto, né, porque aqui é um mercado longe, né, então você vê, nós vamos levar 43 minutos para chegar em casa agora, então não é para vir toda hora, né, já que passamos aqui, compram algumas bolasinhas, gostosinhas, compram até biscoito polvilho, gente, nossa senhora, muito coisa boa, gastamos cerca de 90 dólares, depois eu mostro para vocês arrumadinho tudo que eu comprei. Legenda Adriana Zanotto E agora que eu cheguei em casa, vou mostrar para vocês as coisas que eu comprei no mercadinho brasileiro. Mercadinho não, mercado grande brasileiro, estou muito feliz, muito feliz, deixa eu mostrar aqui. Olha, então, compramos uma linguiça toscana brasileira, gente, a gente não conseguiu se acostumar com linguiças daqui, todas elas têm uns sabores muito fortes, então essa aqui depois eu vou fazer no forno. Comprei o nosso famoso arroz Tio João, que aqui não tem arroz igual. Uma farofinha, depois eu vou fazer um feijão, vou fazer arroz, feijão e farofa e linguiça, gente, quer refeição melhor que isso? Acho que tem até tomates, talvez fazer um vinagrete aí, hein? Comprei dois pães francês, dois pãozinhos, só comprei dois porque eu não sei se ele é gostoso, assim, uma delícia, né? Para ficar de um dia para o outro, então só para a gente, né? Fazer um lanchinho à tarde. Azeitona, que o Newton gosta muito de azeitona. Isso aqui vocês viram, né? A Tati quase teve um surto, quando ela viu isso aqui, ela ama essa bala, sempre gostou. Não achei cara, né? Estava três, quase quatro dólares, acho que é ela, né? Torradinha balduco para o café da manhã. Um guaraná, guaraná diet para mim e para o Newton. Ah, esse aqui é pão de queijo, já vou até pôr aqui no freezer. Olha quantas coisas que eu tenho no freezer, gente. Agora eu tenho um pão de queijo e um frango congelado. O que mais? Leite condensado. Leite condensado vende aqui também, tá? Mas a gente estava lá, a Tatiana quis comprar para fazer um brigadeiro. A Tati gosta muito desse tempero aqui, ó, quando faz um bifinho assim, colocar um pouquinho desse tempero. Vamos usar de vez em quando. O toddy, né? Que a gente foi lá para comprar só toddy, né? Requeijão. Só tinha dessa marca aqui, Catupiry. Tinha também o Itambé, mas esse aqui estava mais barato. Estava dois por sete. Esse aqui, eu adoro essa bolachinha, ó. Então, para tomar um chazinho e comer uma bolachinha, eu gosto. Tapioca. Tapioca também só vende em mercado brasileiro, né? Para a gente fazer aqui no café da manhã também. Essa aqui, o Leonardo é apaixonado por essa bolachinha. Então, passa tempo para ele. Wafer de morango, que a Tatiana é apaixonada por essa. Comprei o creme de leite para fazer o mousse de maracujá, né? Então, eu tenho uma outra latinha de leite condensada aí, ó. Então, com isso aqui eu faço um mousse bem gostoso para a gente comer em sobremesa. E esse aqui, comprei para o Nilton. Vamos dizer que eu não comprei nada para ele. Eu gostei que ele adora biscoito de polvilho. E também a gente não encontra aqui. Então, essa foi a minha comprinha de mercado brasileiro. E gastei 90 dólares. Achei assim que foi tão caro, tá? Algumas coisas é mais caro, né? Não é para converter também para o Brasil. Mas me fala aí, quanto que vocês gastariam em uma compra desse tipo aí? Me coloca o preço de algumas coisas aí, conforme eu fui mostrando no vídeo, para fazer a comparação, né? Eu não sei mais como que está o preço das coisas aí no Brasil. Porque já faz quatro anos, né, que eu saí daí. Então, já está bem assim... Eu acho que me lembro que o Guaraná custava... O Todd, eu lembro que custava R$ 8,00. Não sei quanto custava um Todd desse grande, né? Eu paguei nele... Quanto foi? Acho que R$ 7,00, né? Acho que eu paguei nele. Não foi caro. Eu acho que valeu a pena. E é isso, gente. Então, agora eu vou fazer um almoço. Vou fazer um arroz, tio João. Vou fazer uma linguiça no forno. Só não vai dar tempo de fazer o feijão, né? Porque já está na hora do almoço agora. Mas eu tenho uma latinha de feijão aí. Talvez eu abra só para dar uma enganada aí. Dou uma temperadinha. A gente come um feijãozinho. E vai ser arroz, feijão, farofa, linguiça. Tá bom? Então, isso foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like. Se inscreve aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Descobrindo mais coisas aqui na Flórida, né? Porque agora tudo que eu vou fazer, para mim, é uma descoberta. Tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma